Música 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 Nós temos de ir de PIA Que era o estou comprando por que? Música 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 O que é que? Música 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 na libra Diz Boa noite Dizem o papai ou não? Dizem o papai. Comprar limão. Não é? Mas não? Comprar limão? Como não é? Quando você está lá, está com os limão. Comprar, não é? Mas? Isso é que você está lá, E você está lá, está lá. Seguro aqui. Seguro limão? Então, é só você está lá. Ah, sim. é não é é é é é é é é e o é eu tenho eu eu você mas o meu ae any hopes o meu ae pc standando oi oi eu você pode oi eu oi oi eu cara dizendo eu 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 mais tarde sim garoto é no dinheiro Oh, sim. Eu vou passar isso! Pagina, mas eu vou morrer! Vamos. Vamos, vamos para você! Vamos! Poderá! E aí, vamos. Basta! Já estamos aqui para guacarras. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Para tu e pimental de pimental, é isso? É essa aí? Oади de pimental? Eu não tenho nada aqui. L Eigel, o que você pode fazer? Lá você faz isso agora? É amor, é? Você é muito triste, quer que você goste de dar ou mais a grande tarde? É muito bom, comecei. Você é muito triste, pai. Não é? Eu quero que vocês! Eu quero que vocês! Eu quero que vocês! E aí 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 Tchau, tchau.